Viviane escolheu passar o carnaval gastando energia, mas longe da folia. Ela é enfermeira e decidiu passar o feriadão num spa em Goiânia. Nada de seguir o bloquinho. O suor é por conta do exercício funcional. Foi uma ideia da minha irmã. Ela resolveu a gente fazer um passeio. Ela falou, vamos para o spa, curtir um pouco, cuidar da saúde. Falei, beleza, então vamos lá. E ela não é a única que escolheu passar o carnaval longe dos exageros. O spa está com a lotação máxima. A meta é sair daqui melhor do que quando entrou. Vou estar mais linda do que quando eu vim para cá, né? Eles vêm para descansar, para melhorar o condicionamento físico. E tem várias modalidades no spa, então abrange todo o público. As atividades são diferenciadas. Algumas pessoas que têm patologias, a gente faz exercícios diferentes para todo mundo participar e ninguém ficar de fora das modalidades. Além de praticar esportes, os dias são preenchidos com tratamentos estéticos e alimentação balanceada. O chope aqui passa longe, mas um chá gelado é sempre bem-vindo. A gente sabe que o carnaval é um período que as pessoas exageram na comida, na bebida e ao mesmo tempo nem todo mundo tem oportunidade de estar num spa como esse, com alimentação balanceada, regrada, equilibrada. Enfim. A qualidade física. Exatamente. Agora, é possível tentar amenizar os danos ou se alimentar da forma talvez mais correta possível para conseguir suportar aí essa maratona de festas e folia? Enfim, qual que é a sua dica, Carolina? Bom, uma coisa importante no carnaval é que as pessoas aumentam o consumo de bebida alcoólica. E a bebida alcoólica é diurética, então a pessoa desidrata muito rápido sem perceber. Então, uma dica é dar atenção à hidratação. Consumir água, água de coco, sucos durante esses dias, intercalando com a bebida alcoólica. E a questão do exagero. Tem pessoas que não comem, esquecem de comer, isso pode levar a um mal-estar, porque a pessoa tem uma queda de glicose, ou a pessoa exagera. E isso também pode levar a um mal-estar, porque ela está ali agitada, pulando, festejando, então ela pode vir a passar mal. E depois do carnaval, qual é o segredo para curar a ressaca? A Carolina dá a dica também. Hidratação, porque a ressaca é o resultado também de você não se hidratar. Igual eu falei, o álcool tem um efeito diurético. E quando a pessoa não se hidrata, a gente fica com dor de cabeça, dor muscular. Então, a gente tem que se hidratar, tem que se alimentar de frutas, os legumes que contêm água também na composição, então é importante.